Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu plantio de abóboras nesse ano de 2021. Como sempre, todo ano eu planto abóbora, então já tem outro vídeo aqui mostrando tudo a respeito do cultivo de abóbora, como que eu fiz, só que a parte do início, aquela parte de plantar sementes, de adubar a terra, preparar o solo, eu não tinha mostrado porque até então não tinha gravado. Então hoje eu vou mostrar para vocês esse princípio e a gente vai acompanhar esse pé de abóbora aqui até os dias de hoje. Aproveitando aí também que é 30 de outubro, é o Halloween, então vamos falar um pouquinho de abóbora aí que é o assunto do momento. Bom, quando cheguei ali na horta, o Diego já tinha começado a preparar ali o terreno, preparar o local onde nós vamos plantar as abóboras. Ele tinha cavado um bom buraco ali e colocado o esterco. Então eu falei para ele, não, vamos cavar mais, colocar mais esterco e fazer um buraco maior para a gente poder plantar bastante pé de abóboras nesse canto aqui. Ah, e esse local escolhido aqui era um local onde a gente fazia compostagem de chão já. Tinha feito compostagem com folhas secas e também material lá da cozinha, cascas, restos de alimentos crus, né? E então já tinha até nascido esse pequeno pé de abacate aí que nós deixamos. Aí olha, uma cova grandona que a gente fez aqui. Já está tudo com terra esterco, tudo misturado, tudo junto. A cova já está bem profunda, de uma forma que tem espaço para as raízes crescerem. E aí, agora vamos plantar as sementes. As sementes que eu escolhi para plantar são essas aqui, a abóbora Itapuã, de acarazinho, a abóbora Bavete, que é a espaguete, a mini abóbora Ouro Rosa, que é linda, muito delicada, e essa abóbora menina rajada. Vamos lá. Em cada cantinho dessa cova eu vou plantar um tipo de abóbora. Na hora de pôr as sementes na cova, você não precisa colocar todas do pacotinho, não. Duas a três sementes em cada cova basta. Então agora é só abrir aqui uma covinha de cerca de dois centímetros, pegar a semente e pronto. Um mês depois, olha a quantidade de abóbora que nasceu aqui. Pelo jeito, já eliminou tudo que eu coloquei, mais um pouco. Nossa! E tem planta aqui que já está super forte. Olha só, essa aqui é a coisa mais linda. Já está bem forte aqui, olha. E duas juntas, olha, bem forte. Essa aqui já está separada. Essa aqui é mamona. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha, essa aqui. Essa aqui já está bem separadinha. E tem esse bolo aqui, olha, que tem um tanto. Então, parece que eu vou ter que dar uma raliada aqui, tirar as menores, as mais fracas, para poder elas ficarem bem. Aqui, nesse pedaço aqui eu deixei só as maiorzinhas, olha, sabe bem? E essas menores que estão nascendo aqui, eu já estou tirando aqui, olha. Deixo só a maiorzinha. E elas estão muito lindas. Olha que beleza de folhas. Muito bonitas. E aproveitar já dá aquela adubação. Com esterco de galinha e esterco bovino. Aqui, eu venho aqui do lado do pezinho, vou colocar um pouquinho de adubo aqui. Dessa vez eu vou fazer dessa forma. Eu vou adubar uma vez ao mês aqui, com um pouquinho de esterco de galinha, esterco bovino, né? Para a gente poder ter bastante fruto. Hoje, os pés de abóbora, olha como estão, já lastrados aqui. Já está indo o ramo para todo lado. Para lá também. Juntos lá, pertinho da cerquinha ali dos pepinos. E para cá também. Quero ver se eu direciono mais esse pé de abóbora para o lado de cá. E aqui a gente tem o canteiro, olha. E ele já está querendo tomar conta do canteiro. Se bem que tem um pezinho aqui de abóbora mini jack também. Assim como esse de cá, olha. Tem pepino e abóbora mini jack para poder fazer o túnel verde. E uma opção para quem tem pouco espaço é colocar o pé de abóbora assim, na vertical. Usar uma telinha, uma grade para poder subir. Ele tem gavinhas, ele consegue ir subindo. É tipo uma trepadeira e fica bem bonito. Eu estou aqui trançando já esse pé de abóbora nessa grade. que vai fazer o nosso túnel verde, que é uma novidade aqui nessa hortinha. Olha só. Lá já tem os pepinos. Temos vagem também ainda crescendo. E do lado de cá, essas mini abóboras. Do lado de cá, eu também plantei essa mini abóbora mini jack. Já faz mais tempo do que do outro lado, está vendo? A parte do pé que já está meio velhinha, assim. As folhas já meio que sofrendo aqui com a chuva. Mas a produção está bem bonita. Vou te mostrar qual que é a abóbora mini jack. É essa aqui, olha. Ela não vai crescer muito mais que isso. Ela agora já está na fase pelo jeito de amadurecer. Olha o tamaninho dela. Vou na mão aqui. Para vocês repararem o tamanho. E olha só que gracinha. Está vendo como dá para plantar abóbora também, assim, usando a vertical. É só colocar uma gradinha. E aqui eu tenho trançado. À medida que os galhos vão crescendo, eu tenho trançado eles aqui. E vou colocando eles aqui no meio aqui da cerca. E ela mesma vai se agarrando ali, olha. Com as gavinhas. É muito bonito. Ocupa bastante espaço, mas eu espero que seja bem produtivo, assim como foi nos outros anos. Assim como eu mostrei a colheita aí de abóbora no outro vídeo. E agora eu termino por aqui, admirando e sonhando com as minhas futuras abóboras. Até o próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí E aí